Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. No vídeo de hoje, vamos falar de uma novidade bem legal que acabou de chegar no Nubank. O Nubank está com uma novidade que possibilita que seus clientes recebam PIX de R$ 2.000 diariamente. Isso ocorre por meio da promoção N Chances de Ganhar, que iniciou no mês passado e funciona como sorteio da Fintech. Dessa forma, por meio de emissões e compras com cartão de crédito do Nubank, o cliente concorre a esse valor diário e também pode ganhar valores finais que chegam a R$ 200.000. Saiba como funciona o sorteio e como participar nesse vídeo. Vamos lá! O cliente que participa da promoção do Nubank pode ganhar de duas formas, por meio dos sorteios diários ou por meio do sorteio final, que ocorre logo após o Natal. Sendo assim, quem ganhar na primeira modalidade concorre a valores de R$ 2.000, enquanto o segundo oferece até R$ 200.000. Para concorrer, é necessário se inscrever por meio do aplicativo e realizar compras usando o seu cartão de crédito. A cada R$ 100 acumulados em compras, a pessoa tem direito a um bilhete. Além disso, as missões que envolvem compras têm um valor mínimo de R$ 5. Caso o cliente seja sorteado, ele receberá um aviso pelo aplicativo. Cada missão oferece chance de ganhar dois bilhetes e elas são. Realizar uma compra em três dias diferentes. Compartilhar seus dados em outro banco por meio do Open Finance. Investir R$ 100 em uma caixinha. Realizar uma compra com um cartão virtual. Usar a aproximação do cartão de crédito físico. E realizar compra por meio do Nubank. A Fintech estabeleceu alguns requisitos para a participação, como por exemplo, ser maior de idade, não possuir dívida com a Fintech e não ser cliente pessoa jurídica. Os clientes podem se inscrever até o dia 26 de dezembro, quando ocorrem os certeiros finais. Ademais, para participar, basta ir à seção de cartão do aplicativo, clicar na opção de promoção, aceitar o regulamento e colocar a senha solicitada. Uma curiosidade do regulamento da promoção é que os prêmios sorteados serão por meio de certificado de barras de ouros, tanto para o valor de R$ 2.000 quanto para o valor de R$ 200.000. Por fim, para resgatar esse tipo de recompensa, com segurança, é necessário entrar em contato com a instituição e apresentar documentos pessoais do vencedor para assinar o recibo. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus